E galera, papo reto. O tanto que o Panda consegue ser descarado não tá escrito. Enquanto o Yuta está em um breve treinamento com a Maki, ele chama o Yuta para fazer uma pergunta muito peculiar. O que convenhamos foi algo muito aleatório, porém o melhor de tudo foi a reação da Maki no final. Qual o problema, Panda? Você prefere melão ou pera? Eu acho que eu prefiro melão. Maki! Você tem chance! Maluco! Eu vou te arrebentar sua pelucinha encargeta! Não tenha vergonha, você é criança por acaso. Do que eles estão falando?